Olho para o alto então, venho socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Olá meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é Leandro Barros, venho trazer a continuação, as mensagens acerca da autoridade, peço que se inscreva no canal, aqueles que ainda não são inscritos, os que já são que possam ativar o sininho das notificações, para que o Youtube possa avisar quando eu postar a próxima mensagem, também peço o like, para que o Youtube possa priorizar as mensagens do canal. Meus irmãos, como vão todos, depois da mensagem anterior, que foi a primeira, e algumas mensagens sobre a autoridade espiritual que Deus tem me dado, para quebrar de vez os poderes das trevas, que insistem em travar nossa vida, tomar a nossa paz, bênçãos, e principalmente a autoridade que Deus nos deu, ao entregar nossas vidas aos cuidados de Jesus. A palavra de ensino nesta mensagem é autoridade, onde Deus tem me mostrado que sem ela a vida espiritual não subsiste. E Satanás tem se aproveitado desta falha na caminhada de milhões de servos de Deus, e os aprisionado por falta de reconhecimento e submissão a esta força maior que vem de Deus. A submissão à autoridade é a chave que escancara o mundo espiritual para qualquer cristão. Irmãos, fiquem atentos, pois sem ela as nossas orações não fazem nem cócegas no mundo espiritual, e com isso Satanás faz o que quer com as nossas vidas. O tema da mensagem de hoje, eu coloquei, submeta-se à autoridade de Deus, e ele traz. O trono de Deus está estabelecido sobre sua autoridade. Notem que usei a preposição sobre, ou seja, Deus é o único ser que não possui autoridade acima dele, pois ele é a própria autoridade. E por isso, todos os outros seres precisam se submeter à autoridade dele. Satanás conhece muito bem o poder da autoridade de Deus, e sabe que ela é indissolúvel, mas que de contrapartida pode ser negligenciada por seus subordinados, assim como ele o fez. E por conta disso, veio a sua queda. Deus é, e sempre será, soberano. Este é um princípio imutável, e mesmo que a sua autoridade seja menosprezada, isso não afeta em nada o seu poder. Deus continuará em autoridade superior. Na verdade, o intuito de Satanás não é tirar a autoridade de Deus, pois ele sabe bem que isso não é e nem nunca será possível. Então, qual é o intuito de Satanás? É fazer com que os homens quebrem o princípio de toda autoridade, que é a obediência a ela. A autoridade de Deus não pode ser quebrada, mas a obediência a ela, sim. Porque se alguém está debaixo da autoridade e a desobedece, se concretiza uma outra forma de autoridade, que é a da autoexaltação, que é uma autoridade falsa. E dessa forma, quem faz isso, se torna também adversário de Deus, assim como Satanás. Satanás sabe como nos manipular para fazer a não nos submetermos à autoridade de Deus. E como ele faz isso? Nos fazendo quebrar os princípios de Deus que estão em sua palavra. Na mensagem anterior a esta, aprendemos que se estamos pedindo para Deus restaurar o amor com o nosso cônjuge, não devemos sujar a imagem deles, pois não se fala mal de quem se quer bem. Não foi isso que a mensagem nos trouxe? Não estávamos totalmente cegos para este princípio? Bem, na maioria dos comentários que li, eu ouvi assim, ó. As escamas dos meus olhos caíram aqui agora. Ou então eu li assim, gente, eu estava fazendo exatamente isso. E por aí vai. Satanás estava cegando a todos nós, nos fazendo superpotencializar os erros de nossos cônjuges para que não reconhecêssemos os nossos. Veja que Satanás estava nos levando a fazer. Qual é o princípio de uma restauração, meus irmãos? É a transformação, correto? Sem transformação, não vai haver restauração. O que no máximo pode acontecer é uma reconciliação. E o que é reconciliação? Reconciliação? Bem, eu vou usar palavras bem simples para os irmãos entenderem e não ficar nenhuma dúvida. Reconciliação é tipo, você vai aceitar para parar de sofrer, mas está com um monte de coisa entalada na garganta. Não é isso? É como um barril de pólvora. Se não se aproximar do fogo, está tudo bem. É só uma maquiagem, meus irmãos. Não houve transformação. É só superficial. Pois é. É justamente isso que Satanás não quer que você saiba. E por isso, ele te faz julgar, difamar, falar mal mesmo do cônjuge. Pois ele sabe que enquanto você estiver fazendo isso, Deus não vai trazer de volta. Porque você está quebrando o princípio da restauração, que é a transformação. A pessoa transformada age como sem e já fé. Ou seja, vão fazer de tudo para resolver o problema, sem expor mais ainda quem causou esse problema. Isso é transformação. É se submeter à autoridade de Deus. Então Deus vê que está transformado e restaura. Já a pessoa que não está transformada, ela faz como o cã. Lança aos quatro ventos o problema e faz questão de expor o causador. Ou seja, ressalta os erros alheios para encobrir os seus próprios erros. Sendo assim, nunca estará livre deles. Ou seja, quebra o princípio da restauração, que é a transformação. E por ainda não estar pronto, Deus não restaura. Quando servimos a Deus, não devemos de forma alguma desobedecer a sua autoridade. Toda vez que usurpamos a autoridade de Deus, usurpar, meus irmãos, é apossar-se de, ou tomar algo pela força ou sem direito. Quando nós usurpamos a autoridade, somos levados a nos rebelar contra Deus. E a rebeldia ofende a sua autoridade, porque tentamos nos colocar acima dela. Por exemplo, Deus diz que não, e você vai e faz. Isso é o mesmo que dizer a Deus que Ele não tem autoridade sobre você. E que você tem maior autoridade sobre Ele. Porque você faz o que você quiser. O pecado que derrubou Satanás do céu foi a auto-exaltação. Vamos ver o que foi isso na passagem que nos relata a queda de Satanás. Vamos ler a palavra que está em Ezequiel, capítulo 28, versículos de 14 a 17, que diz. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu santo lugar. E andava pelo meio das pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado. Até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado, comprando e vendendo. E isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e o expulsei do monte de Deus. Do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza. E a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros reis. Amém, meus irmãos? Até aí. O versículo 15 fala que estava tudo indo bem com Satanás. Até que ele começou a fazer o mal. Ficou ocupado, comprando, vendendo. E isso o levou à violência. E o 17 diz. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e sua fama. E fez perder o juízo. Aí vem a consequência. Então eu joguei no chão, a fim de servir de aviso para os outros. Meus irmãos. Os cônjuges, a maioria deles, estava tudo certo. Muitos vão se identificar com isso. Eu ouço muito. Meu marido sempre foi um bom homem. Minha esposa sempre foi uma boa mulher. Hoje eu já não os reconheço mais. Justamente por isso. Eles tinham uma conduta boa, perfeita. Como maridos. Até que eles começaram a fazer o mal. Começaram a ficar muito ocupados. Ocupações fora da família. Trabalho, estudo, faculdade. E começaram a se desviar. Por quê? Começaram a ter contato com o mundo. O mundo os começou a elogiar. Eles ficaram orgulhosos. O mundo sempre dizendo que... Como você está bonita. Como você é bonito. Começou a ficar popular. E perdeu o juízo. Abandonou o Senhor. E... E saiu da presença. Se tornaram rebeldes, né? E toda rebeldia. Assim como Satanás. Ali a sentença foi que ele foi jogado no chão. Assim também serão os cônjuges. Eles serão jogados no chão. Vai chegar o momento deles. De Deus. Acabar com todo esse orgulho. Com toda essa vaidade. Mas nós também que ficamos. Temos que tomar cuidado. Com o pecado da rebeldia. Pois ele... Ele é perigoso, meus irmãos. Muito perigoso. Irmãos, temos que tomar cuidado com a situação que vivemos hoje. Para não desobedecermos ao Senhor. E assim cometemos o pecado de rebeldia. Que é um dos mais graves que possamos cometer. Pois ele ofende diretamente a autoridade de Deus. Não temos de servir a Deus com medo de cometer erros. Se serve a Deus obedecendo a sua palavra. Pois assim, naturalmente, vamos anulando o poder do pecado em nós. E com isso, nós vamos diminuindo a nossa possibilidade de erro. Não quer dizer que não vamos errar. Pois isso é impossível. Por causa da nossa natureza. Mas não serão erros conscientes. O diabo está aí para atrapalhar o nosso processo de transformação. Nos fazendo rebelar diretamente contra a autoridade de Deus. Ou contra a autoridade otorgada por Deus a alguém. Que também é um grande perigo para travar as nossas bênçãos. Na Bíblia, nós temos um exemplo. De que a rebeldia contra a autoridade de Deus. Trava tudo em nossas vidas. Nós vamos ver aqui na palavra. A passagem ali que mostra quando Miriam e Arão. Eles se rebelaram contra Moisés. Contra a autoridade de Moisés. A palavra se encontra lá no livro de Números. Capítulo 12, versículo de 1 a 15. Eu não vou ler, irmãos, para não ficar muito extenso. Que essa mensagem eu fiz somente para conscientizar os irmãos acerca da autoridade. A necessidade de obedecer para nós vencermos. Para nós termos a tudo que foi roubado de nós. Das mãos de Satanás. Beleza? Vamos então continuar. Que os irmãos leiam. Essa passagem depois para vocês verem. Mas é mais ou menos assim. Que Moisés. Arrumou uma mulher etíope. Eles se acharam no direito ali de questionar Moisés. Aí perguntaram se Moisés. Se Deus falava só com Moisés mesmo. E eles achavam que Deus poderia falar com eles também. Só que Deus ouviu isso. Deus ouviu isso. E chamou os três. E falou. Quero que os três vão até a tenda do encontro. Aí os três foram. Chegaram lá. Eu creio que Miriam e Arão achavam que estavam com razão. Porque Moisés tinha arrumado uma mulher. De outra. De outra. De outra. Como fala. De outra raça. Mas não. Quando eles chegaram lá. Deus falou com eles. Olha. Vocês sabem que. Mais ou menos assim. Que os profetas. Eu falo com eles. Em visões e sonhos. Mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo face a face. Inclusive ele até viu uma parte de mim. De tão íntimo que Moisés era. Aí Deus vai e pergunta para eles. Vocês não tiveram. Como vocês tiveram coragem de criticar o meu servo Moisés. Ou seja. Houve ali uma rebelião meus irmãos. Contra a autoridade de Deus. Uma autoridade que Deus instituiu. E quando nós nos rebelamos contra uma pessoa que Deus instituiu. Sobre a autoridade. Sobre nós. Nós estamos nos rebelando contra Deus. Hoje é muito comum. As mulheres não se submeterem a um marido. Mas é uma autoridade que foi instituída por Deus. Não importa se as feministas lutam contra isso. Acham isso um absurdo. Acham machismo. O que seja. Mas um cristão ele tem que respeitar isso. E eu creio que a maioria das irmãs que hoje estão aí lutando pelo casamento. Não se submeteram aos seus maridos. Foram mulheres rixosas. E por aí vai. E a mesma coisa dos homens. Não se submeteram à ordem de amar as suas esposas. Como Cristo amou a igreja. Deu a sua vida por ela. Nós quebramos essas autoridades. Desafiamos essas pessoas que Deus tinha colocado sobre nós. Lembram do exemplo que eu usei do pastor. Lá do irmãozinho da limpeza. São coisas simples, irmãos. Mas que podem ofender a autoridade de Deus. E isso trava a nossa vida por inteiro. Trava tudo, irmãos. Você tem uma ideia? O povo não pôde sair do lugar durante esses sete dias que Miriam ficou leprosa. Eles só puderam avançar depois que ela foi trazida de volta para um acampamento. Daí então o povo prosseguiu. Para vocês verem o tamanho do perigo que é se rebelar contra a autoridade de Deus. Trava todas as nossas bênçãos. Vai ver que muitas orações não estão sendo respondidas por causa disso. Porque tem rebelião que não foi pedido perdão ainda. Entende, meus irmãos? Então foi essa palavra que Deus trouxe para mim trazer até os irmãos. Que os irmãos possam ter paciência. E verem os erros e procurar consertar cada um deles. Pedir perdão ao Senhor, que o Senhor é misericordioso. Então vamos ficar bem atentos. Ok? Que possamos vigiar o nosso espaço. Pois nós estamos num momento de muita dificuldade. E podemos cometer erros graves achando que está tudo normal. Como estávamos cometendo, né? De ficar falando do cônjuge para Deus e o mundo. Falando mal. E ressaltando o erro dele. Mas o Senhor tem nos ensinado através das mensagens que são postadas aqui no canal. Fiquem os irmãos, na paz do Senhor Jesus. E fiquem atentos. Que a próxima mensagem vai ser tremenda. Nós vimos agora o exemplo de Miriam e Arão. Que se rebelaram contra a autoridade de Moisés. E no próximo vamos aprender com Davi. Davi que foi totalmente ao contrário deles. Vamos aprender com Davi que quando Deus nos dá algo, nos dá autoridade sobre algo, como nos deu autoridade no nosso casamento, nós não precisamos lutar com ninguém para mostrar a nossa autoridade. Na verdade, nós vamos aprender na próxima mensagem que nós não precisamos fazer nada. Porque é Deus que vai fazer por nós. Assim como foi Davi. Davi foi ungido o rei, mas não fez nada para subir ao trono. Ok, meus irmãos? Então, fiquem firmes. Não desistam. Eu sei que a caminhada é difícil. Sei que muitos queriam uma mensagem para confortar a dor. Mas, irmãos, creiam em mim. Essa mensagem, ela não vai confortar a tua dor. Ela vai curar mesmo. E ela vai trazer seu marido e a sua esposa de volta. Porque você vai começar a respeitar o princípio que é a autoridade de Deus. Ok? Então fica firme. Vai enchendo aí, estufando o peito. O mundo espiritual cada dia mais tem ouvido as nossas vozes. E que nós possamos prosseguir nessa batalha. E nunca, nunca deixamos de profetizar no mundo espiritual. Estou lutando por você. A graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.